Olá, boa tarde. Campanha busca conscientizar moradores da capital sobre a importância de não dar esmola. Um fertilizante desenvolvido no Instituto Federal Catarinense, Campus Concordia, é destaque na Europa. A gente fala também de adestramento de cães, como vai ficar o tempo para o fim de semana e muito mais. Tudo isso a partir de agora no nosso USC Acontece. Muito boa tarde para você. Olha, esmola não ajuda. Essa é uma frase batida, mas necessária. Campanhas para conscientizar a população sobre a importância desse gesto estão sendo realizadas em cidades catarinenses. Tudo para evitar males ainda maiores a quem realmente precisa de ajuda. Olá, doutor, chefia. Pode me ajudar com alguma coisa para comer? Estou louco de fome. Deus te acompanhe, viu? Essas imagens fazem parte da produção da campanha Esmola Não, lançada pelo movimento Floripa Sustentável. Mas a cena não é só ilustrativa. No dia a dia, essa é a condição de muita gente que vive nas ruas. E também é essa a atitude de muitas pessoas na intenção de ajudar o próximo. Quem dá esmola, inicialmente, ela sente um alívio no coração, um alívio emocional, né? Por N razão as pessoas dão esmola. Seja porque elas acham que elas estão bem na vida. E o que elas fazem? Elas, ao ver o semelhante numa condição degradante, elas dão esmola, achando que com isso elas vão aliviar o sofrimento do semelhante. Não. Elas estão agravando o sofrimento do semelhante ao darem esmola. A campanha quer sensibilizar a população para a importância de se apresentar as oportunidades para as pessoas em situação de rua. É zero esmola porque a gente quer acabar com o incentivo, né? A pessoa tem que estar preparada para orientar as pessoas em situação de rua e dizer Você vai na passarela da cidadania, você vai ter banho, você vai ter refeição, você vai ter local para onde dormir. Se você não tem documentos, você vai ser orientado como você vai proceder para ter o documento. Se você quiser fazer uma requalificação profissional, você tem esse espaço. Ou seja, indicar para essas pessoas tudo o que está à disposição delas. A prefeitura de Joinville também lançou uma campanha Esmola não ajuda, ajude de verdade. Na busca de trazer à tona o debate sobre a importância de não dar esmolas nas ruas. A campanha que nós somos apoiadores é que não se dê esmola, se dê oportunidades. Mas isso não quer dizer que as pessoas que querem ajudar, as pessoas que querem ser solidárias, aquelas pessoas que acreditam que podem ser úteis para o bem da comunidade em que está inserida, continue fazendo algo. E pode ser através da doação, através do apoio para instituições que são reconhecidas, instituições que fazem um serviço aferido pela comunidade. E por isso, continue sendo solidário, mas por meio de uma instituição. Nas ações de orientação a pessoas em situação de rua, são indicadas alternativas de abrigos, além de serviços de saúde, com os atendimentos necessários para que essas pessoas, aos poucos, possam ser reinseridas à comunidade com melhores condições psicológicas e físicas. Nós precisamos retomar a dignidade, como mencionei, dessas pessoas, e realmente transformar as suas vidas, resgatando vínculos nas suas cidades, eventualmente de onde vieram, ou gerando novos vínculos, se porventura for, aqui na nossa cidade. Vamos falar sobre tecnologia na agricultura. Um fertilizante desenvolvido no Instituto Federal Catarinense, Campus Concórdia, é destaque nos países da União Europeia. Em teste nas plantações da Bélgica, o objetivo é conseguir a patente internacional. Foi neste laboratório que as pesquisas do professor doutor Mário Letieri Teixeira começaram. O projeto para desenvolver um fertilizante sustentável foi contemplado em um edital internacional da FAPESC, numa parceria Brasil-Bélgica, com recursos no valor de R$ 277 mil. Nesse projeto foi aprovado, então, um fertilizante construído a partir de uma inovação tecnológica baseada na sustentabilidade ambiental e redução do passivo ambiental, por meio da utilização de resíduos agroindustriais. O fertilizante orgânico, desenvolvido no Instituto Federal Catarinense, Campus Concórdia, já foi testado em solo catarinense e conseguiu a patente no Brasil. Esse fertilizante é baseado em conceitos internacionais de sustentabilidade ambiental, e também no conceito ESG e 5R, em que nós trabalhamos com resíduos de empresas, de indústrias, para devolvê-los para a cadeia produtiva. E essa foi a ideia básica desse projeto, trazer resíduos para, novamente, a cadeia produtiva, fazendo um novo produto com alto desempenho. O produto deve ficar em testes na Europa por 24 meses, com meta de conseguir a patente internacional. A Universidade de Iliade se interessou nesse processo, nós levamos esse fertilizante para a Europa, e durante o ano de 2023 e 2024 foi testado na cultura do milho lá na Europa. E agora estamos em busca do patenteamento desta fórmula na Europa. Fim de semana chegou e veio acompanhado de chuva e temperaturas mais amenas, por conta da grande cobertura de nuvens e também da umidade. E para saber como ficarão as condições dessa sexta, sábado e domingo, a gente fala ao vivo, claro, com o Marcelo Martins, meteorologista da Ipagre Siram. Boa tarde, Marcelo. Brasil. Tudo certo por aí? Olha só, Marcelo, eu quero saber. A gente já tem chuva hoje, tem previsão de mais chuva para amanhã? Quais são as regiões mais afetadas? Olha, basicamente, o litoral. Já choveu mais de 100 milímetros no litoral sul, daqui na região da Grande Florianópolis, em torno de 40 a 70 milímetros, no litoral norte, em torno de 50. E começou ontem à noite e vai, pelo menos, até a próxima terça-feira. Pode chover até mais, tanto no sábado quanto no domingo. Não é uma chuva forte, mas é uma chuva mais persistente. Se a gente somar, choveu ontem à noite, vai chover hoje, até amanhã de manhã, de sábado para domingo, domingo para segunda e até de segunda para terça, pode somar mais do que 200 milímetros, especialmente sábado e domingo. Ou seja, é o dobro previsto para todo o mês de abril no litoral catarinense. Ou seja, a média em torno de 100 e pode chover 200. Só que já choveu 100, né? Então, lá na frente, a gente vai somar e dá em torno de três meses, em quatro, cinco dias, o equivalente à chuva. Isso traz lagamentos, delizamentos, enxurradas, em torno das rodovias, nos portos, aeroportos, na pesca. A visibilidade reduzida, ameniza um pouco o calor, mas fica quente, abafado. É um final de semana chuvoso para o litoral do estado de Santa Catarina. E para o restante do estado, como é que fica, principalmente lá na região oeste? Também tem condição aí para chuva? Olha, hoje, muito pouco, está até aberto lá, olha, pode acreditar. E sábado e domingo ali tem uma chuvinha mais, no período da tarde, isolada, né? Pode ser até que lá tenha condições temporais. E para cá, não. Agora, a gente tem um indicativo de ficar nublado, mais encoberto e bem chuvoso nesses próximos quatro dias. Muito bem, Marcelo Martins, meteorologista, trazendo aí, então, as informações da condição do tempo e também da temperatura. Obrigada, bom fim de semana para você, Marcelo. Obrigado, boa tarde a você, a todos de casa. Grazi. Intervalo rapidinho e na volta tem assunto canino por aqui. Não saia daí. Estamos de volta e olha, em Chapecó, o programa Bombeiro Mirim tem levado noções de prevenção contra incêndio e primeiros socorros aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Para desenvolver atividade, instrutores do Corpo de Bombeiros vão até as escolas e fazem uma conversa para orientar os alunos. Os temas abordados durante o curso são noções de prevenção contra incêndio, primeiros socorros e acidentes de trânsito, o meio ambiente e outros cuidados, claro, para preservação, entre outros assuntos. Depois da teoria, eles também são levados ao quartel aí para conhecer a realidade do Corpo de Bombeiros. Bem interessante essa atividade, né, gente? Mas agora a gente vai falar de animais aqui no SC Acontece. No próximo sábado, dia 20, estreia na tela da TV BV, o programa Almigo Pet. E a gente recebe aqui no estúdio, olha só, gente, o Igor, que é o apresentador e também é anestrador. E o Sansão, que é esse doguinho pequeno, né, o São Bernardo, que tem uma história muito bonita que a gente já vai contar para vocês. Mas antes, eu quero começar perguntando, boa tarde, Igor, muito bem-vindo. Quero começar te perguntando como é que vai ser esse programa que estreia, então, dia 20, aqui na telinha da TV BV. Legal. O programa, a ideia é mostrar um pouco do Universo Pet e quanto eles contribuem para a nossa vida, né? Eles fazem parte hoje da nossa família, trazem muito carinho, amor, afeto. E a gente quer mostrar em todas as áreas da sociedade o quanto eles estão contribuindo para o desenvolvimento do ser humano e o crescimento também pessoal e espiritual, né? No caso da gente. Da comunidade como um todo, né? Agora vamos falar do Sansão, porque ele é justamente isso tudo que você resumiu agora do programa, né? O Sansão, gente, tem uma história muito bonita. Ele foi localizado pela equipe, né, do Igor, porque ele estava sofrendo maus tratos. Inclusive, a gente até tem umas imagens que a gente pode mostrar aí para vocês. Ele estava amarrado num poste e vocês resgataram e agora ele está passando por um tratamento, um adestramento, é isso? Exatamente. A gente encontrou ele amarrado a uma corrente e estava com muito pouco espaço. Tinha lá 30 centímetros. Ele ficava ali numa condição precária, com pouco acesso à comida, à água, às fezes no local. E a gente ajudou ali resgatando. Por quê? Porque ele ficou agressivo, né? De certo, ele passou por uma situação muito grande de maus tratos e veio para a equipe da Fial Dog, onde a gente está fazendo todo o processo de reabilitação dele. Como você pode ver, ele é um cachorro hoje bem tranquilo, está bem calmo. Um cachorro super adestrável e está em busca de uma família agora, né? Para trazer alegria para essa família e muito amor e carinho. É verdade, né? E esse é o foco também, né? Buscar um novo lar para vários cães, vários animais que estão precisando e que também a ideia do Amigo Pet é também nesse sentido. Sim, o Amigo Pet quer conscientizar as pessoas da importância de adotar um cão, né? E a importância de não abandonar, porque isso é crime e dá cadeia. Então a gente quer conscientizar a população que ela deve denunciar quem faz isso, que deve contribuir com a polícia, no caso, né? Para que possa combater esses maus tratos, que é uma coisa muito absurda. Um animal que dá tanto carinho para a nossa família ser abandonado da forma como está acontecendo na Grande Florianópolis. É verdade. O Sansão está com vocês, com a equipe de vocês, há cerca de 45 dias e ele já evoluiu muito. Está quase pronto para ir para uma família? Sim, a gente está em busca da família para fazer o processo de adaptação, né? Apresentar para a família, ensinar os comandos, para que ele possa contribuir e ir bem tranquilo. E a gente vai dar todo o apoio, né? A equipe da Fialdog vai dar todo o apoio para quem adotar eles. Muito bem. Então, tá aqui. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato, caso tenha alguma família assistindo, que queira ser a nova família tutora do Sansão? Legal. O pessoal pode procurar o arroba Fialdog oficial, tá? E a Associação de Proteção Animal de São José, através do Carlos, que é quem contribuiu para o processo de adoção do Sansão, que ajudou no resgate, né? Então, é só procurar a gente, a gente identifica e... Faz todo o processo. Faz todo o processo. Agora, claro, faz o convite aí para as pessoas acompanharem esse programa, que certamente vai ser uma diversão só. Pessoal, quero convidar vocês aí no dia 20 do 4, estreia o Amigo Pet, às 10h30, aqui na Band, para vocês se emocionarem com a gente, com as histórias, acompanharem dicas, informações muito importantes para a sociedade e que a gente alcance o maior número de pessoas. Então, aguardo todos vocês lá no dia 20. Muito obrigado. É isso aí. A gente deseja todo sucesso para vocês. Ao Sansão, uma boa sorte, que ele encontre logo uma nova família. E para vocês aí de casa, claro, um excelente fim de semana. Que vocês tenham aí um sábado e domingo maravilhoso acompanhado dos seus amigos também. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.